Atenção, atenção, eu preciso que vocês segurem na rédea do cavalo agora que essa brincadeira é muito gostosa Todo mundo vai galopar, todo mundo vai galopar, tá bom? Olha a contagem, um, dois, um, dois, três, galopar Quebra tudo É muito gostoso dançar essa música, a panturrilha fica muito apurada, por isso que eu gosto Olha a contagem, vem, um, dois, um, dois, três, galopar Olha o bando, mãe, vai Olha o chique do negrão, empurra aí, vai, 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 vai Val de gravações, é um paredão nas favelas aqui O Castelo, Castelo Atenção, um, dois, três, galopar O Castelo